Música Bom dia! Bom dia! Eu sou a Josi Léa Silva, coordenadora pedagógica do Grupo Matéria Rima. O Grupo Matéria Rima é um grupo de biblioteca, que utiliza a criança, o grafite, a discotecagem e a rima e também a oficina de livros fisicais, tanto e também. Desde 2013, nós estamos atendendo 16 escolas da rede municipal de Tio Adema, os 4 e 5 anos, com essas oficinas. E este ano, a gente está com um projeto de integração com as escolas. Então, a gente tem as nossas crianças e traz, leva para as escolas vizinhas, as suas. Hoje, nós trouxemos a Escola José Martins. As meninas do Miss Leine e... Estran, para nos ajudar. Gostaríamos de agradecer a diretora Gisele, a Leine, por ativar essa atividade conosco. Muito obrigada. É uma honra de nós que estamos hoje aqui. Vou passar um pouquinho de nos livros, e eu vou explicar como que vai dar esse momento aqui. Boa tarde, tudo bem? Pessoal, bem aí? Falar só um pouquinho da apresentação mais para os professores, né? Para que as criançadas vão entender tudo bem. A gente faz um trabalho com brinquedos musicais, e a gente entende como brinquedos musicais, tudo o que se refere à cultura. No Nordeste, que é onde a gente pesquisa bastante, se explica isso. O brinquedo não é só um brinquedo material, é a brincadeira. A brincadeira é ganhar um brinquedo, construir uma coisa diferente a um brinquedo, dançar em um brinquedo. E daí a gente vai fazer uma mistura de tudo isso. A gente trabalha muito com o recate e com a modificade. Essa turma se formou durante esse ano, e eles gostam muito de dança, do hip hop, da dança, das brincadeiras. Então a gente pegou uma dança no ano passado, e o time na apresentação, e uma música que foi feita no clipe, que eu vi no ano passado, que eu fiz 15 músicas de 15 cliques com as crianças atendidas no ano passado. Esse ano a gente pegou uma música e colocou uma outra brincadeira, que é uma profissão corporal. E vocês vão ver um pouquinho disso lá. Sua fé é rica, sua fé é rica, sua fé é rica, sua fé é rica, sua fé é rica. Isso que é rica. Estão rica. Estão rica. Obrigada. 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 Música Amém. 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 Todo mundo consegue. E esse é o e. Aí para ficar bem esperto, a gente faz um mus稱 assim, olha. Paulo bonito, Paulo bonito, Paulo bonito, é, 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 é. Vocês conseguem? Sim. É muito difícil? Vamos dizer de novo então. O que que é esse aqui? Então a letra da música é assim Paulo bonito, Paulo bonito, Paulo bonito é De novo De novo Paulo bonito, Paulo bonito, Paulo bonito é É, é, é Bonito? Paulo é Agora qual é a irmão? Esse aqui tem que ter esse? Pau Bonito E esse? É Então vamos ver se sabe Três, quatro Paulo bonito, Paulo bonito, Paulo bonito é É, é, é Bonito, Paulo é E se for fazer uma irmã? Três, quatro Paulo bonito, Paulo bonito, Paulo bonito é É, é, é Bonito Foi uma experiência única para mim porque foi Eu apresentei para umas crianças que eu não tinha nem responsabilidade para cuidar Mas eu amei estar aqui com todo mundo que me ajudou principalmente o professor que ensinou a coreografia com o pessoal e eu principalmente adorei uma aluninha que ela me ajudou bastante a identificar as atividades que aconteceu aqui e a gente realizou com os alunos Então eu vim do José Martins para cá para poder apresentar a coreografia que a gente trabalhou o ano inteiro Eu estou aqui na Chico Mendes e vou apresentar o que a gente trabalhou o ano inteiro, o desenvolvimento da gente, algumas brincadeiras e a nossa coreografia Oi, meu nome é Elias, eu vim da escola José Martins para cá para o Chico Mendes e fazer uma apresentação que eu tenho feito o ano inteiro Foi uma experiência ótima para mim, eu aprendi a conviver com gente menor Tem muitas crianças do meu tamanho que falam, ah, é seu piário, essas coisas E tipo, eu não conheço criança direito, tem que conhecer E tipo, foi maravilhoso A gente brincou, cantou, dançou E foi uma experiência maravilhosa Porque, sei lá, eu nunca fiz isso E eles olhavam, prestavam atenção em cada coisa Que é coisa que nem a gente faz direito Então, é uma coisa maravilhosa, né Dá para perceber que crianças menores ou maiores não tem diferença Mas a diferença é que criança menor tem mais consciência do que a gente Porque eles ligam para tudo e a gente não A gente, ah, não quer É, a gente devia prestar mais atenção e olhar mais para frente do que olhar para a gente ver Do que olhar para a pessoa